No vídeo de hoje, nós vamos transformar essa mesinha que eu encontrei no lixo, nessa maravilha aqui, feita com porcelanato líquido. Um trabalho bem fácil de fazer e que fica incrível. Então se você tem uma mesa ou bancada na sua casa que precisa de uma vida, me acompanha no vídeo pra ver como é feito. Bora pro vídeo! Essa é minha mesa, do jeito que ela está, tá bem sem graça né gente? Então o primeiro passo é limpar muito bem, deixando livre de sujeira e gorduras. Eu vou aplicar uma pintura de tinta spray preto fosco como fundo. Além da gente economizar no porcelanato, essa tinta fosca vai ajudar a ancorar o porcelanato nesse tampo liso. Aplique duas de mãos pra ficar bem fechado assim. Deixe secar bem e então vamos passar uma fita crepe pra resina não correr do tampo. Dobre a fita embaixo também. Vamos usar o Elastement Porcelanato Líquido Cristal. Ele vem em um kit de 1kg de parte A e 500g de parte B. Eu vou usar 3 copos como esse e cada copo vai 100g de parte A. Eu uso pigmento preto que é próprio pra resina epóxi. Misture por 3 minutos. Depois acrescente 50g da parte B ou endurecedor. Nivele muito bem a sua mesa ou bancada pro porcelanato líquido render mais. E é só vir despejando gente. Aqui foram 450g desse fundo preto. Essa mesa estava com uma lomba no meio. Se tivesse 100% plana, nós usaríamos menos porcelanato. Com uma espátula dentada, eu venho preenchendo. Lembrando que a resina se nivela por conta. Agora eu preparo o pigmento dourado perolizado. 100g da parte A. Mexo por 3 minutos. E acrescento 50g da parte B. Por fim, faço o último tom. Corante cobre e prata perolizado. Gente, esses pigmentos vocês encontram no mercado livre. E tem uma cor mais linda que a outra. Agora é usar sua criatividade. É muito lindo esse dourado, né? E se destaca muito bem com o fundo preto. Com o garfinho que eu usei pra mexer, eu aproveito e venho criando alguns desenhos. É impossível não ficar bonito, né? Então não se preocupe. Você tem 40 minutos pra criar as suas formas antes da resina começar a secar. Do outro lado, eu despejo a outra cor. E você pode mesclar quantas cores quiser. Sempre fica algumas bolhas. E pra resolver isso, eu uso um maçarico. Mas se você tiver um secador de cabelo, é só ligar no quente, que também vai funcionar. E olha só esse espelhamento, gente. Show de bola, né? Imagina você fazendo a bancada na sua cozinha. E vai ficar muito bom. O tempo de cura é de 7 dias. Então até lá nada de apoiar coisa em cima. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas pra você. Valeu! Tchau, tchau! 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 Obrigado.